Criado o programa de proteção ao trabalho, a meta é manter o emprego em empresas com dificuldades econômicas. E mais, assegurar os direitos e promover a igualdade das pessoas com deficiência. É a lei brasileira de inclusão. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começam a valer hoje as regras para incentivar o parto normal entre as mulheres atendidas pelos planos de saúde. Aprender na prática e ajudar as comunidades. É o projeto Rondon que envia esta semana professores e universitários para as regiões mais pobres do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Estatuto garante mais igualdade de oportunidades e autonomia para os cidadãos com deficiência. Pâmela tem 23 anos e faz o curso de psicologia numa faculdade de Brasília, onde também trabalha como auxiliar administrativo. Com glaucoma congênito, ela perdeu a visão do olho esquerdo aos 12 anos e do olho direito aos 18. Mesmo empregada, ela relata dificuldades no dia a dia no emprego, que podem mudar com a nova lei. É muito complicado pelo campus não ser muito acessível. Acho que deveria ser feita algumas mudanças, como lixeiras suspensas, que a gente acaba esbarrando por a bengala não fazer rastreamento. Só fazer o rastreamento no chão, não fazer em coisas suspensas. As calçadas muito irregulares, não ter o piso tátil, a linha guia para a gente se locomover. Para a PAE do Distrito Federal, o estatuto é um avanço que vai ser sentido pela sociedade. É um avanço grande, porque justamente vai proporcionar este avanço todo para os deficientes, que estão aí, muitos deles, em casa, sem poder fazer nada. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante direitos para pelo menos 23,9% da população brasileira. Segundo o IBGE, esse número representa mais de 48 milhões e meio de pessoas no país. A partir de agora, a discriminação contra uma pessoa com deficiência tem pena prevista de 1 a 3 anos de reclusão. E o Poder Público precisa garantir ainda atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde e adaptar as calçadas para pessoas com deficiência. Já em relação ao mercado de trabalho, a lei prevê o pagamento de um auxílio inclusão para pessoa com deficiência que estiver empregada com carteira assinada. Mas este ponto ainda vai ser regulamentado. A lei diz que será regulamentada através de lei o auxílio inclusão. O importante aqui no auxílio inclusão é que ele constrói um instrumento que é um verdadeiro incentivo à pessoa que está recebendo benefício de prestação continuada a ir ao mercado de trabalho, não só tendo os ganhos de renda que ela pode ter, mas principalmente os ganhos de inserção social, de convívio social, no momento que ela consegue ir para o mercado de trabalho. Durante a cerimônia de sanção da lei, a presidenta Dilma Rousseff disse que o estatuto vai derrubar barreiras e garantir que pessoas com deficiência exerçam seus direitos de forma efetiva. A lei brasileira de inclusão, essa lei que nós hoje temos a certeza da sua vigência, é um passo a mais para fortalecer a nossa democracia. Com ela, nós nos comprometemos com o tratamento diferenciado, que reconhece e respeita a diversidade, porque só assim alcançaremos a igualdade de oportunidades que queremos para todos. Pessoas com deficiência ou que cumpriram o programa de reabilitação profissional pelo INSS já podem marcar na agenda. Dia 25 de setembro será a segunda edição do dia D nas agências do Cine, o Sistema Nacional do Emprego. Nessa data, o atendimento será dedicado a este público em todo o país. Estarão no mesmo espaço empresas que devem cumprir cotas de inclusão e os trabalhadores que se encaixam no perfil. Para mais informações, acesse mte.gov.br. Até o dia 5 de agosto, a Ancine quer ouvir a população sobre as regras que tornam obrigatória a oferta de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva nos cinemas. Veja na reportagem de Carolina Rocha. No centro da tela, aparece a entrada de um cinema com o letreiro iluminado, onde está escrito Cine Joia. Dois cartazes de filmes estão colados na porta de vidro. Dentro do cinema, pessoas estão sentadas assistindo a um desenho animado. É assim que você escutaria essa matéria se ela tivesse audiodescrição, que é quando o narrador relata com detalhes tudo o que acontece na tela. Esse recurso ajuda pessoas com deficiência visual a aproveitarem mais a experiência do cinema, mas ainda não é encontrado em todas as salas de exibição. O Cine Joia em Copacabana é um dos quatro cinemas da cidade do Rio de Janeiro que contam com equipamentos de acessibilidade para pessoas com dificuldades de ver e enxergar. Mas o proprietário da sala, o cineasta Rafael Aguinaga, explica por que não é comum encontrar sessões com esses recursos. Você tem que ter a audiodescrição, no caso das pessoas com deficiência visual, e você tem que ter a linguagem de livro, a legenda, por causa da pessoa com deficiência auditiva. A Ancine publicou em 2014 uma norma que obriga todas as obras audiovisuais financiadas com recursos públicos federais a produzirem uma cópia com acessibilidade. Mas para exibí-los, é preciso que os cinemas estejam equipados. Para promover isso, a Ancine está discutindo com a sociedade, por meio de uma consulta pública, regras para tornar obrigatória a instalação de ferramentas de acessibilidade nos cinemas do país. As regras propostas estão em uma análise de impacto regulatório, chamada AIR. A gente defende no AIR, principalmente, é que você tenha, que já existe tecnologias disponíveis que permitem isso, a possibilidade de fruição dos recursos acessíveis individualmente numa sessão comum de cinema. Ou seja, num tablet, o deficiente possa ter acesso à linguagem de libras, à legendagem descritiva e à alfa de inscrição. Para a gente ter uma ideia de como os recursos individuais vão funcionar, vamos imaginar que o monitor é a tela do cinema, onde está passando o vídeo original. Com o celular ligado no aplicativo da sala de exibição, eu posso escolher, por exemplo, a tradução por libras. Assim, uma mesma sessão pode contar com o público com e sem deficiência auditiva. A proposta da Ancine é que até 2018, 100% das salas de cinema possam exibir filmes com recursos de acessibilidade. Para ajudar o setor, existem programas de isenção de impostos de importação para equipamentos de exibição, além de linhas especiais de financiamento. Para participar da consulta, é preciso se cadastrar no sistema de consultas públicas da Ancine. Mais informações em ansine.gov.br. Hoje, quase 24 milhões de gestantes são atendidas por planos de saúde no país. As cesárias respondem por 84% dos partos realizados na saúde privada e 40% no sistema público. Mas sem indicação clínica, a cesariana pode trazer riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê. Ela aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios no recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. Para estimular o parto normal entre as mulheres atendidas pelo sistema particular, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, criou regras que valem a partir de hoje. A partir de agora, as gestantes podem solicitar às operadoras um relatório com os percentuais de cirurgias cesárias e de partos normais realizados por estabelecimento de saúde e por médico. As informações deverão estar disponíveis no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de solicitação. Outra mudança é a obrigatoriedade das operadoras fornecerem o cartão da gestante com o registro completo do pré-natal. E ainda, os obstetras deverão utilizar o partograma, um documento gráfico com os registros de tudo o que acontece durante o trabalho de parto. O partograma deve ser incluído no processo para a solicitação do pagamento do parto. Quando o partograma não puder ser utilizado por justificativa clínica, o médico deverá apresentar um relatório. Ainda de acordo com o texto da ANS, as operadoras que não prestarem as informações solicitadas pelas gestantes estão sujeitas à multa de R$ 25 mil. E vale destacar que a cesárea ainda pode ser feita a pedido da gestante com cobertura da operadora. Liberados R$ 143 milhões para cirurgias eletivas que são realizadas quando não há urgência, como a retirada de amígdalas. O dinheiro vai para os 10 estados que mais fizeram esses procedimentos e é um recurso extra. Nos últimos dois anos, o investimento na área aumentou mais de 27%. No mesmo período, o número de cirurgias eletivas no Brasil aumentou 11,7%. Foram mais de 2,370,000 procedimentos em 2014. Mais 387 médicos começam esta semana a atuar em 238 municípios e 10 distritos indígenas de todo o país. São profissionais brasileiros com diplomas do exterior selecionados no edital 2015 do programa Mais Médicos. Não houve a necessidade de convocação de profissionais estrangeiros. Das 4.139 oportunidades oferecidas, quase 91% foram preenchidas por médicos formados no Brasil e agora as vagas restantes são de brasileiros que estudaram fora do país. Essa foi a maior adesão de brasileiros desde o início do Mais Médicos. Termina no dia 10 de julho o prazo para que os beneficiários do Bolsa Família façam o acompanhamento de saúde. Para que as famílias continuem recebendo o recurso, as crianças menores de 7 anos devem ser medidas pesadas e vacinadas. E gestantes devem estar com o pré-natal em dia. A visita ao médico deve ser feita a cada seis meses. As informações servem para identificar riscos e garantir melhor qualidade de vida aos beneficiários. Professores e universitários vão ser enviados para 30 cidades com baixo índice de desenvolvimento humano nos estados do Mato Grosso, Pará e Tocantins. Esta semana começam duas novas missões do Projeto Rondon. Liz tem 21 anos, estuda jornalismo na Universidade de Brasília e vai para a cidade paraense de São Domingos do Araguaia. A oportunidade de conhecer uma realidade diferente despertou nela o interesse em fazer parte do Projeto Rondon. Acho que é uma coisa única que com certeza vai agregar muito, tanto no currículo quanto na experiência profissional, pessoal. E, enfim, esse desenvolvimento mesmo de pessoas que a gente vai ter e todo o aprendizado que vai ter lá. Os rondonistas saem das fronteiras da universidade cheios de expectativa e conhecimento para compartilhar nos municípios. Agora, em julho, além de Liz, 600 estudantes e professores de 62 universidades de vários estados vão embarcar em duas novas operações do Projeto Rondon. A Operação Bororos vai contemplar 15 cidades do Mato Grosso e a Operação Itacaiunas vai para 11 cidades do Pará e 4 de Tocantins. Cada município recebe uma equipe de 20 voluntários. Essas são as duas últimas operações de 2015. Os rondonistas já começam a embarcar essa semana. Cada um vai receber um kit como esse, com mochila, o tradicional chapéu, camiseta, garrafa d'água. Mas essa bagagem deve voltar muito mais pesada com toda a experiência que eles vão adquirir por lá. Não é isso, Liz? É isso mesmo. A gente vai voltar com muito mais conhecimento, muito mais aprendizado. E esperamos ser profissionais melhores e outros estudantes quando chegar aqui. Até embarcar nessa missão, o professor conta que os alunos prepararam várias oficinas e capacitações em áreas como saúde e informática, que devem envolver toda a comunidade. Nós vamos levar oficinas de informática, recuperação de áreas degradadas, capacitação de agentes de saúde, uma oficina específica para gestores públicos, auxiliando a fazer projetos para captação de recursos junto aos órgãos públicos e privados também. O coordenador Geraldo Rondon destaca que mais de mil cidades em 23 estados já receberam o projeto nos últimos 10 anos. Segundo ele, o objetivo é formar pessoas que multipliquem essas ações na própria comunidade. Nós vamos capacitar as lideranças comunitárias, professores, pessoal da área de saúde. São esses que é o nosso objetivo e devemos impactar, dentro das comunidades carentes. Porque o Rondon tem dois grandes eixos estruturantes. Um eixo estruturante dele é o desenvolvimento sustentável da localidade. O outro é o fortalecimento da cidadania do universitário. Receita Federal abre na quarta-feira, dia 8, consulta o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2015. Mais de 1 milhão e 500 mil contribuintes vão receber, totalizando mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O lote também contempla restituições dos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancário será realizado no dia 15 de julho. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da reunião da coordenação política. Durante o encontro, foi discutida a votação no Congresso Nacional da proposta que altera a desoneração da folha de pagamento das empresas. O projeto de lei de desoneração da folha de pagamento das empresas foi um dos principais temas da reunião. Ele altera a concessão de redução de impostos concedida para estimular a economia e reduzir os gastos das empresas com contratação de mão de obra. De acordo com o vice-presidente Michel Temer, articulador político do governo, a meta agora é aprovar esse projeto no Senado. Basicamente, tratamos da questão das reonerações, chamadas desonerações, que está na pauta do Senado e é o último tópico do chamado ajuste fiscal. Vocês sabem que nós, com muita frequência, nós falamos desse tema, aprovamos as três medidas provisórias do ajuste na Câmara e no Senado, além daquelas que tratavam do imposto de renda e agora, volto a dizer, fecha-se o ciclo deste ajuste fiscal com aprovação no Senado Federal. É claro que também fizemos uma análise da conjuntura política e, ao fazermos análise da conjuntura política, estamos todos muito tranquilos em relação às providências que o governo está tomando. Criado o programa de proteção ao emprego, a iniciativa busca estimular a manutenção do emprego com a possibilidade da redução de jornada do trabalhador. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Esse programa vai permitir uma redução na jornada de trabalho de até 30%, mas a redução na folha salarial do empregado não será na mesma proporção, porque haverá uma complementação do governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, uma complementação com mais 50%. Então, por exemplo, se um trabalhador ganha hoje 2.500 reais, com o programa com a jornada reduzida, ele ganhará 2.125 reais, sendo 1.750 pagos pelo empregador e outros 375 reais pagos com os recursos do FAT. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, diz que a ideia é manter empregos, preservar a mão de obra qualificada, a produtividade do país e também proteger direitos trabalhistas. Quando nós criamos uma situação hipotética, construímos um cenário e comparamos 50 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos e, portanto, entrando a seção do seguro-desemprego, e quando comparamos uma condição desses mesmos 50 mil trabalhadores mantidos no seu emprego, nós temos, inclusive, enormes virtudes para o trabalhador e empresa e virtudes do ponto de vista fiscal. É mais inteligente colocarmos recursos públicos para mantermos o emprego do que para financiarmos o desemprego. Já o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, destacou que esse programa ajuda no reequilíbrio fiscal do país. Esse programa, na verdade, ajuda o reequilíbrio fiscal. Como foi colocado aqui, se nós considerarmos o quanto seria gasto se esses trabalhadores eventualmente fossem demitidos, quanto que isso custaria? Não só em pagamento do seguro-desemprego, mas quanto esses trabalhadores e trabalhadoras deixariam de pagar para o INSS, para o FGTS, para o imposto de renda, na verdade, esse programa aumenta a receita. Um comitê criado pelo governo vai definir nos próximos 15 dias quais são os setores prioritários para o programa. Aline. Tá ok, Priscila Machado. Muito obrigada pelas suas informações. Ao ver, só lembrando que essas medidas são voltadas para auxiliar as empresas em dificuldades. Começou hoje a segunda chamada da edição do segundo semestre de 2015 do programa Universidade para Todos. A lista dos aprovados vai estar disponível no site do ProUni. Os estudantes vão ter até sexta-feira, dia 10, para comprovar as informações junto à universidade. Caso não tenha sido selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode participar da lista de espera nos dias 17 e 20 de julho. Nesta edição, ProUni recebeu 1 milhão e 340 mil inscrições para as 116 mil bolsas ofertadas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e os serviços de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços. Outros detalhes sobre os serviços de serviços de serviços.